As orações mais fortes da Bíblia, o Salmo 57, ela é a expressão de fé e confiança em Deus em tempos de adversidade. Vamos orar, tem misericórdia de mim ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e a sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados. Filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. Ser exaltado ó Deus sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e darei louvores. Desperta a glória minha despertai. Saltério e arpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te, ei Senhor, entre os povos. Eu te cantarei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até aos céus, e a tua verdade até às nuvens. Ser exaltado ó Deus sobre os céus e seja a tua glória sobre toda a terra.